O meu corpo está tremendo Sinto essa dor batindo no meu peito E se der certo que seja eterno Já não sinto mais dor É saudade que bate no peito sem rota, sem termo, é mistério do louco Palavras contundentes desvendam o mistério do louco Grudado num posto, se essa benção estiver ao meu lado Eu suspiro pensando na sorte de um povo E se tudo der certo, o corredor levaste Não vim no tábio, eu sei Evitando o tom alto de espaço Na rua bloqueia minha mente por 10 Evitando o sarcasmo sinistro Pensado às noites, eu entrego adeus E se não tiver esperto do conceito, fecho os olhos, amém Seriedade fodendo, minha harmonia, meu sossego também E nessas injustiças que o milagre acontece sem tempo Morrendo com a verdade e mentira, já não faz o meu jeito O meu corpo está tremendo Sinto essa dor batendo o meu pé Desperto o desejo mortal Prosperidade é mais nobre que choram só pra poder chegar lá Dores horríveis, silêncio no tempo, aumentando, matando o meu ser Forças desaparecem, se equilibram, abalhando o meu ser Na sequência das horas, luzes apagam Se for renda aqui, ok Eu não quero atrasar no ponto de partida Só foda-se, testinetei E se for nas mentiras, se vira pra chegar no ponto mais alto que o meu E se não tiver esperto do conceito, fecho os olhos, amém Seriedade fodendo, minha harmonia, meu sossego também E nessas injustiças que o milagre acontece sem tempo Morrendo com a verdade e mentira, já não faz o meu jeito O meu corpo está tremendo Sinto essa dor batendo o meu pé Desperto o desejo mortal Prosperidade é mais nobre que choram só pra poder chegar lá Eu te vi Desperto o desejo mortal Desperto o desejoنا Desperto o desejo mortal Desperto Prof. Du